Mega promoção de lençóis da M Martan pra você. Lençol grátis, Marilena? Exatamente, minha amiga. Olha, a M Martan está dando de presente pra você este jogo de lençol casal. O tecido é um percal 200 fios e ele é casal exportação 4 peças. Então o que você faz pra ganhar? Você compra o primeiro jogo de lençol por 4 parcelas 17,40. Depois você compra o segundo também por 4 de 17,40. Então 4 de 17,40 cada um. O terceiro? É de presente pra você, minha amiga. Olha, não se esqueça que é um tecido percal plus 200 fios. No tamanho casal, mas tem mais promoções pra você. Nos principais shoppings de São Paulo, mais 4 lojas de rua é Amy Martan. Sábado, domingo e feriado não fecha. Não fecha? É o menor preço do mercado, minha amiga. É Amy Martan. Bem.